Apaguei as fotos Eu não te superei, eu não te superei, eu não te superei Na minha barra de pesquisa Você é o primeiro mais procurador da minha lista Eu tento superar a nossa história E arrancar de bem na minha memória Mas esse coração otário, o caminho não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história E arrancar de bem na minha memória Mas esse coração otário, o caminho não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é o meu defeito Eu me pego de nada, olho no seu status Pra quem do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei, eu não te superei, eu não te superei Na minha barra de pesquisa Você é o primeiro mais procurador da minha lista Eu tento superar a nossa história E arrancar de bem na minha memória Mas esse coração otário, o caminho não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Eu tento superar a nossa história E arrancar de bem na minha memória Mas esse coração otário, o caminho não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é o meu defeito Tô passando o Félixson do posto Michael Jones do posto Michael Jones do posto Isso é o meu defeito Mais um sucesso do Kiko Chikabana pra você Ao vivo, cravão, ação do CD ao vivo do Kiko Chikabana, hein? Viver com o Kiko Chikabana é pra beber, é pra achanar Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não tocar Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Canta junto, vem, vem! Cê teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente, vou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor É bom, mas esse suílio do Kiko Vem assim, vem! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Na meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não tocar Eu sei, você já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí? Você teve o WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor 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 E aí? E aí? E aí? E aí? Tenta... 10 dos olhos É porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá E alguém? Tá soprando em minha cama Canta Ju Ele não tem o meu beijo Meu cheiro O meu corpo Meu amor susto O meu sapato gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá podendo seu anzol E ele fecha os olhos, é porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tá sobrando em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Ele não tem, ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Ele não tem, ele não tem Por isso toda noite você vem Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô te pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tanta pessoa querer me usar Sucesso Zé Vaqueiro Sucesso Zé Vaqueiro Arrume as suas malas Que a partir de hoje eu vou tirar você daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais cabariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu só sou do que fez Arrume as suas malas Que aonde eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Eu tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais cabaré A partir de hoje tu não é mais cabariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais cabariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher da minha vida Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu vai ser minha mulher da minha vida E aí Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra cima Mas bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o dia inteiro e até bate o desespero Quem sou eu sem ela? Eu danço pra nossa fumaça, me abraça, me convenci, me segura a minha mão Até a radar tirou uma foto, se nós estivesse de moto não pegava não E aí, e aí, Viana? Hoje nós não tá pra foder Pelo sol nascer pra surpreender Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra foder Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor Amor e fé é o nome do sucesso Eu tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela? Eu danço pra nossa fumaça, me abraça, me convenci, me segura a minha mão Até radar tirou uma foto Se nós estivesse de moto não pegava não Vem, vem, vem Hoje nós volta pra foder Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra foder Pelo sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Amor e fé, amor e fé Amor e fé Amor e fé É Kiko Xicabana, meu rei Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Se envolvi com uma mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não vira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Vai! Vai cair! Fá do chão! Fá do chão! Vem, 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 vem! Só vem, 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 vem! Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Me ouvi com a mulher Que vai vir dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o palmo da mão Cachaça é no cacalo Dá, mas não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água, não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Sai do chão, amor! Aí não sai nada não Joga pra cima, joga pra cima Alô, doutor Fábio Fernandes, galera do São Luís Joga pra cima, joga pra cima É hit Mais profissionais é hit Tá delícia, hein? É o som do Kiko Embaixador! Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não dá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais seu Quando eu tô feliz é porque o meu te me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Um ponto final Às vezes eu começo e não fim Melhor terminar Nem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem Não tem nada a ver com a nossa vida E já percebeu Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Às vezes eu começo e não fim Não tem nada a ver com a nossa vida E já percebeu Café e amor São duas coisas que não servem frio Sete anos de casados Paulo e Deise Sete anos de casado Pro Paulo e Deise aí Parabéns Segura, segura no piseiro do Kika Alô meu povo de Viana Vem com Kiko, vem Vem com Kiko, vem Vem com Kiko, vem Chamado piseiro do Kika E quando eu passo de Hilux As na minha gosta Só porque tenho dinheiro E sou o vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só da minha Hilux A galera quando eu chego E diga assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Mas quando eu ligo Meu paredão As na minha ficou louca Na pegada do Kikão Mas elas gostam da pegada do patrão Vem andar na minha raio Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Chama no piseiro do Kika Quando eu passo de Hilux As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro E sou o vaqueiro da roça Elas não gostam de cavalo Só da minha Hilux As novinhas quando eu chego E diga assim Elas gostam de gasolina E aí Mas elas gostam da putaria E quando eu ligo Meu paredão As novinhas ficou doida Na pegada do Kikão Mas elas gostam da pegada Do vaqueiro Vem andar na minha raio Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam da putaria E elas gostam de gasolina Chama o Kikão Chama o Kikão Chama o Kikão Chama o Kikão Michael Jonathan E o gritinho de Viana Faz barulho Daqui a pouco a gente tira a foto Calma aí Deixa o barato tocar aqui Por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Vou ter duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Com sete anos já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha, tatuagem Eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Não saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Não saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Letícia, Letícia Não saiu do Kiko, letícia Letícia, Letícia Letícia, Letícia Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Saio do mar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Saio do mar com você ou com a polícia? Vem pro Kiko, vem! Todo amor, pedreiras, pedreira, vai! Mais, 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 mais É som do Kiko, hein? Vai mais uma, hein? Kiko Chicabana É pra beber Completa a dose Me dá outra chance Pra eu te provar Que ainda te amo Eu não vou mais errar Eu te magoei Eu vacilei Mas me arrependi Tô querendo voltar Deixa quem quiser Falar Me ama de novo Me ama de novo Esquece esse povo E fala não sabe o que a gente passou Você mesma sabe que eu sou seu amor Me ama de novo Esquece esse povo Me fala não sabe o que aconteceu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu É Kiko Chicabana Seu amor Seu amor Sou eu E dá outra chance Pra eu te provar Que ainda te amo Não vou mais errar Eu te magoei Eu vacilei Mas me arrependi Tô querendo voltar Deixa quem quiser Falar Me ama, me ama Me ama de novo Esquece esse povo Quem fala não sabe o que a gente passou Você mesma sabe que eu sou seu amor Me ama de novo Esquece esse povo Quem fala não sabe o que aconteceu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Sou eu Sou eu Você mesma sabe que o seu amor Sou eu Você sabe que o seu amor Sou eu Sou do Kiko Chicabana E como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo E ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Minha rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso som é parecido O nosso som é parecido De lá, de lá 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 Mas te conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina só você não vê Mas eu vejo, eu vejo Nem saiu no espelho pra tentar ligar E feito mil acasos pra te esbarrar por aí Eu não sei o que faz, se eu quero é mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela? Eu gosto do seu cheiro Na cor do seu cabelo Ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ela Já que não fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ela faz minha pupila É bom demais querer alguém E eu quero você Eu quero você É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Como que eu vou dizer pra ela? Eu quero aquele beijo Eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Eu amo o seu jeito E seu abuso é maneiro Só ela faz minha pupila dilatar 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 Alô Bahia Alô Bahia Eu quero esse quarto escuro E saudade do teu cheiro de cigarro E desse álcool puro Morrida Eu desculpa tudo E aí Rita Morrida Morrida Volta a desgramada Volta a Rita Volta a Rita Que eu perdoa a facada Morrida Não me deixa Volta a Rita Volta a Rita Morrida Morrida Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa a facada E aí Tu não me deixa Volta a Rita Volta a Rita Que eu retiro a queixa Errida Traição Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Nesse quarto escuro Fiz saudade do teu cheiro de cigarro E desse álcool puro Morrida Eu desculpo tudo Morrida Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa a facada Morrida Não me deixa Morrida Volta a Rita Que eu retiro a queixa Morrida Volta a desgramada Volta a Rita Que eu perdoa a facada Morrida Não me deixa Morrida Volta a Rita Que eu retiro a queixa Morrida Eu sou do Kiko Morrida Eu sou do Kiko Xicabá E vem me amar E vem me amar E vem assim A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo é minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante É com de onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado A vida perfeito Nosso jeito de amar O ramo é se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado A vida perfeito Nosso jeito de amar O ramo é se desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo e a minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante É com de onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado A vida perfeito Nosso jeito de amar O ramo é se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado A vida perfeito Nosso jeito de amar O ramo é se desapegado É bom demais Se essa vida fosse um filme Só queria ver você Aquelas cenas calientes Teu irmão não te deixa ver Eu seria minha dozela Baby vem me salvar Porque até eu faria sozinho Mas perderia a graça Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço e já conheço A taqueta vira sozinha Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro seco esse fio Que eu vou gritar e peço Oh meu Deus Vem de verdade de nós Oh meu Deus Vem de verdade de nós Se essa vida fosse um filme Eu dava pause nessa cena Te olhava de cima pra baixo Na dia palmas do cinema Você seria minha baby Inapeliz e descomplicado De horizonte eu vejo um monte Mas só quero que se for do teu lado Não olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço e já conheço essa maldade desse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei segurar E já acabou pro seco esse fio E hoje eu vou gritar e peço Oh meu Deus Vem de verdade de nós Peço oh meu Deus Vem de verdade de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você Se essa vida fosse um filme Eu só queria ver você Se joga! Dia 16 16 em São Luís 17 de janeiro Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Olha que eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Senta concentrada Sai do chão! Senta concentrada Senta concentrada O que é isso bebê? Senta concentrada Eu disse Senta concentrada Senta concentrada Senta, senta, senta Eu tô no bailão com copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com copão na mão Ela tá de longe chamando atenção no bailão No bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão Senta concentrada Senta bem Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta concentrada Isso é pra tocar no paredão Que delícia, hein? Arrocha assim Olha que eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrada Senta concentrada Vai no chão Vai no chão Vai no chão Senta concentrada Vai Senta Quica Quica Senta Senta Quica Senta Concentrada Eu tô no bailão Senta Senta Concentrada Senta Eu tô no bailão Senta Pra que tentar fugir Pra longe de mim Pra que tentar seguir Em outra direção E pra que deletar Meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar Do seu coração Canta junto, hein? Depois da despedida Assim como eu chorei Abre esse coração Completa a dose O Kiko chegou a enviar Eu não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto, amor Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Eu não, não vou negar Não, não vou mentir Pois o amor que sinto Não dá pra fingir Por isso eu te peço Só mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim É o som do Kiko pra você E na, 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 na Vixe cabana O amor da sua vida Vamos simbora no som E swing do Kiko assim E hoje é sexta-feira Dia de torna salário Na vim poder, rapariga Pumar, cigarro ao contrário Essa muda é muda mesmo Achei que a beira com mel Tá falta um país velado Um por três no motel Hoje é sexta-feira Dia de torna salário Lá de poder, rapariga Pumar, cigarro ao contrário Essa muda é muda mesmo Achei que a beira com mel Manda foto pra espelar Do mundo desde o motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Daqui do sextou Tu vai sentar mais uma vez Daqui do sextou Tu vai sentar mais uma vez E hoje é sexta-feira Dia de torna salário Na vim poder, rapariga Pumar, cigarro ao contrário Essa muda é muda mesmo Achei que a beira com mel Manda foto pra espelar Do mundo desde o motel Hoje é sexta-feira Dia de torna salário Pumar, cigarro ao contrário Essa muda é muda mesmo Achei que a beira com mel Manda foto pra espelar Do mundo desde o motel Sextou, sextou, sextou Eu sei Daqui do sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Daqui do sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Daqui do sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou Eu sei Daqui do sextou Tu vai sentar mais uma vez Dome, dá Olha a vaquinha do biquíni da nobia Que gostoso, que delícia, hein? Vai, 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 vai De bronze, bronze e de fita Toda gostosinha Tô viajando na vaquinha, tá novinha Ela é safada e adora fontaria É hoje que eu me acabo no corpo dessa bandida É hoje que eu me acabo no corpo dessa bandida Dá uma empinadinha, tá? Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha e vai gostando dessa vaquinha Tô tão empinadão, tão empinadão Tô tão empinadão e vai jogando rapidão Dá, dá uma empinadinha, dá, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha e vai gostando dessa vaquinha Tô tão empinadão, tão empinadão Tô empinadão e vai jogando esse bundão Ei, pra quem maquinha gostosinha Toda novinha, que delícia, hein? Para o recibo de bocaçute Ai, ai E bronze, bronze, bronze de fita Toda gostosinha Eu tô viajando na maquinha da novinha Ela é safada e adora fontaria É hoje que eu me acabo no corpo dessa bandida É hoje que eu me acabo no corpo dessa bandida Dá uma empinadinha, tá? Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha e vai gostando dessa vaquinha Tô tão empinadão, tão empinadão Tão empinadão e vai jogando rapidão Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha e vai mostrando essa vaquinha Empinadão, empinadão Vai mostrando o rabetão Alô, Glecim da mídia O que é que é isso? Eu adoro essa maquinha, bebê E eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Me conheço como a tal de ruivinha no rabetão Dançando o Reveu Mandela Sei qual é tua intenção Mas carinha de safado Batendo popô no chão Oh, Juliana O que tu quer de mim? Eu já falei que faço roda e não caiu qualquer papim Oh, Juliana O que tu quer de mim? Eu já falei que eu faço roda Ei, ei, ei Então deslizar, deslizar Beijo não tem esse botão Preparado, ó e pá Vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Beijo não tem esse botão Preparado, ó e pá Vai ser só coloca E eu sei que não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal de ruivinha do rapetão Eu sou do Rui, do Mandela, sei que tal, mas tua intenção Faz carinha de sapata, batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o Rui, não cai em qualquer papinha Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o Rui, não cai em qualquer Então deslizar, deslizar, é que tu tá na minha mão E tem uma lá, pode falar, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar, é que tu tá na minha mão Preparar o swing mais gostoso do Brasil Assista no conto do CD Pugindo o cabaco, é dele, gravações Essa música do papai e das mamães que estão Que estão hoje no pré-reveillon de Viana Maranhão O macano tá feito, Juliette tá na cara Atrás da caixinha de som O Kiko tá honra O Kiko tá honra O Kiko tá honra O Kiko tá honra O macano tá feito, Juliette tá na cara Traz a caixinha de som O Kiko tá honra O Kiko tá honra O Kiko tá honra A mãe tá honra O Kiko tá honra Traz a caixinha de som O Kiko tá honra O Kiko tá honra O Pai da On O Pai da On Eu lembro quando te conheci, como foi bom Mas tive muito medo de não resistir, de me entregar Lembro quando você me beijou, meus pés saíram do chão Ao tocar seus lábios, eu não resisti, me apaixonei Eu não sei porquê, mas toda vez que eu olho pra você Sinto vontade de dizer te amo E esse amor já sempre viverá no meu coração Prometo, ficarei aqui a te esperar o tempo que for Dizem que você, a simples será, a razão da minha vida Meu eterno amor, meu único amor Eu lembro quando te conheci, como foi bom Mas tive muito medo de não resistir, de me entregar Lembro quando você me beijou, meus pés saíram do chão Ao tocar seus lábios, eu não resisti, me apaixonei Eu não sei porquê, mas toda vez que eu olho pra você Sinto vontade de dizer te amo E esse amor já sempre viverá no meu coração Prometo, ficarei aqui a te esperar o tempo que for Pois sei que você, a simples será, a razão da minha vida Meu eterno amor, meu único amor Meu único amor Abraço, Bigu Gabriel Macau, Dunguinha João Rafael Henrique, Doutor Ramon Eu sou do Quico Salve, 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 salve Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que todos querem é só separar nós dois Isso é o que eu quero e vou continuar te amando Não tô nem aí para o que os outros vão dizer Que a gente sente ninguém tem nada a ver Se for falando que eu venci vou pra você Só vivendo é compulsão Querem te separar e acabar com nosso amor Tira você de mim Vem, vem O nosso amor Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Agora quem quer esquecer se 2020 Chega 2021 com muita paz e alegria E não Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Bebe, bebe E você pode ter certeza Sem você eu não sou nada Você sempre será a minha eterna namorada E ninguém faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou um recado de um homem apaixonado Pode ter certeza Estarei sempre do seu lado Você é minha vida Canta junto, vem O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo Eu amo você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só E não importa o que vão dizer Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Obrigado.